A criança pequena, 3, 4, 5, até uns 6 anos mais ou menos, ela tem muito interesse nas coisas da casa. Ela tem muito interesse, ela tem fascinação por serviço doméstico. Uma criança de 5 anos adora lavar louça. A de 15 não, mas a de 5 gosta. Se falar para o teu filho de 5 anos, olha, hoje você vai lavar louça, ele fica feliz, ele comemora. Porque a criança pequena gosta dessas coisas. A criança pequena vai achar o máximo, colocar comida para o cachorro, regar a planta. A de 15 não, mas a de 5 vai. Então, se o seu filho ainda for pequeno, aproveita essa idade que ele tem o interesse, porque a criança tem, eles querem mexer em tudo, eles querem ajudar. E incentiva, não perde essa fase. Não perde isso porque não volta nunca mais. Nunca mais a criança vai querer lavar a louça, nunca mais. É nessa fase ali, 3 anos, 4 anos que eles querem, que eles ficam felizes de fazer isso. Depois, nunca mais. Então, o que você tem que fazer? Incentivar enquanto a fase está acontecendo. Se a fase está aqui, se a fase existe, incentiva. Não deixa passar. Não perde, porque esse é o momento de ouro. É o momento dourado para você incentivar. Incentivar deixando com que a criança faça. Se ela quer fazer, deixa fazer. Se ficar mal feito, depois você vai e refaz. A questão não é a criança fazer bem feito. E você tem que ter isso em mente também. Pedir para o teu filho, ensinar o teu filho a ajudar em casa, não significa que a criança vai fazer da forma que você faria. Porque ela é só uma criança. Se você deixar uma criança de 5 anos lavar a louça, vai ficar tudo sujo. Ela não vai lavar direito. Porque ela é só uma criança. Ela não sabe fazer essa tarefa direito ainda. E eu vou além. Por mais que você corrija a criança e fale, olha, está sujo, está errado. A criança não vai conseguir perceber onde ela errou. Ela não tem maturidade nem para enxergar aonde está direito a sujeira ali ainda. Você está vendo. Mas para a criança vai passar desapercebido. Então, ok, colocar a criança para ajudar em casa. Não está ok querer que ela faça como você faria. Então, se você pedir para o teu filho arrumar a própria cama, vai ficar tudo torto. E você tem que saber disso. E quando ficar tudo torto, não é para você ir lá e brigar com a criança e falar, nossa, você fez mal feito. Ela fez o melhor que ela podia. E você está desenvolvendo o hábito. E somente o hábito vai levar à perfeição. É a prática que leva à perfeição. Não é a perfeição que leva à prática. Então, antes de fazer perfeito, precisa ser feito. Por mais que esteja tudo torto, se for feito todos os dias, em algum dia fica reto. Outra coisa que você pode fazer. Você viu que está tudo torto ali, porque a criança foi arrumar a própria cama? Chama a criança, põe ela na frente da cama e pergunta. Filho, você terminou? O que você acha da sua cama? Por que essa pergunta do que você acha da sua cama? Porque a criança vai estar olhando. Se ela conseguir reparar que a cama está torta ou que está mal feito, é porque ela já está pronta para aprender a fazer bem feito. Se ela olhar para a cama, olhar para a tua cara e falar, mamãe, está torto, ela percebeu o erro. E se ela percebeu o erro, ela está pronta para reparar o erro. E aí ela mesmo vai começar a se policiar e a observar para fazer reto. Agora, se você põe a criança na frente da cama, faz a mesma pergunta. E aí, o que você acha da sua cama? Você gostou? Ficou legal? O trabalho que você fez ficou legal? A criança olhar e não conseguir reparar que está torto é porque ela não está pronta ainda. Ela fez o melhor que ela podia e ela não consegue olhar, ela não consegue ver. Ela não está madura, o cérebro dela não registra a informação de que está torto. E tudo bem, porque um dia vai registrar. E quando registrar, aí a gente aperfeiçoa. É a prática que leva à perfeição, não é a perfeição que leva até a prática. Então, tem que repetir, repetir, repetir. E se seu filho lavar um copo, dois copos e ficar sujo, tudo bem. Tudo bem. Depois você vai lá e lava de novo. O que é importante? É importante você não lavar de novo na frente da criança, né? A criança acabou de lavar o copo, você vai lá e já lava de novo. Ah, esse copo ceboso lambuzento aqui. Porque se você faz isso, você acaba humilhando a criança. Porque ela vai olhar e fala, nossa, mas eu acabei de fazer e aí você veio aqui e falou que está mal feito. Entende? A criança se sente humilhada. O que é legal de fazer, então? Você viu que o copo está mal feito. Espera a criança se dormir. No momento que ela não estiver vendo, você vai lá e lava. Você vai lá e faz do seu jeito. Não tem nenhum tipo de problema. Entende? Só cuidado para não acabar humilhando a criança. Não deixando ela com a sensação de humilhação. Porque ela vai fazer, mas nunca do jeito ou extremamente perfeitinho, do jeito que você quer que seja feito. E isso você tem que ter muito, muito claro. Que é a prática que vem primeiro para depois vir a perfeição. E aí Legenda Adriana Zanotto